e é mulher vídeo de favoritos acabados e odiados porque assim aquele distante a porque já economiza o dinheiro é que eu vou falar pra você que vale que não vale a pena você investir e você já com o nome do seu dinheiro que o mesmo caso já foi simbora enfim nesse vídeo eu vou mostrar pra vocês meus favoritos do mês passado e retrasado também e alguns já acabaram e se eu compraria de novo ou não e aqueles odiados que tipo assim tira da minha frente o nome do senhor vamos começar com o creme para pentear esse creme pop de miel tá tipo assim com dois dedos inclusive se quer que eu faça um vídeo mostra o meu top 5 de mieles em qual são os produtos que eu mais uso porque tem vários não só nessa linha aqui mas de outras linhas também esse creme no finalzinho tem partículas de glitter eu gosto muito e se ele dá emoliência bônus castro pra mim a prova você veja só como caro sai que sai barato que ele não tá sabendo fazer o ditado popular esse dia estava no aeroporto e é esqueci de levar lenço em maquilante comprei um da nitrogina por 30 reais e pense num bicho ruim não gostei achei ele muito seco muito áspero não valeu meu só do dinheirinho aí na viagem seguinte com o preço e aquele de 14 conto porque eu pensei vou comprar o barato que se for ruim o prejuízo é menor gente é maravilhoso ele é macio molhadinho tira maquiagem de tirar 14 conto e ele tem esteve de algodão e aloe vera limpa de maquila e hidrata maravilhoso e vem chover 25 unidades ou seja quase o mês inteiro maravilhoso reprovado em análise gente não fazendo um vídeo pra você um tempo já de cremes baratinhos quando deixam vários meu troco o lenny casulão monange falar todos mais baratinho do destino pra ver se funcionam mesmo e esse aqui é o que ficou no meio termo então como a montanha com muito que eu achei dele eu achei o clima que por ser barato vale a pena você comprar para testar e ver se no seu cabelo funciona no meu e ficou lá no meio termo tipo não ficou muito ruim mas ele ficaria melhor mostrando com óleo então ele vai ficar na categoria quase aprovado quase reprovado mais do que aprovada essa paleta aqui da beli angel meu amor eu não tenho nenhuma paleta das máscaras não é mais barato nunca vi em uma paleta tão boa tão opaca e pigmentada e com tons de marrons variados quentes e frios que assim é perfeita essa maquiagem principalmente o esfumado eu utilizei só ela para fazer a maquiagem da pablo vittar do clipe sua cara aquele esfumado babadeiro foi com essa paletinha de 950 inclusive fazem paletas com maquiagem barata eu indiquei pra vocês uma loja das minhas cumprinhas da venda se você não vê esse vídeo ainda veio aqui nos carros e eu consegui com pontes com cinco pontos com desconto pra vocês se você fala na jn é de ter isso que eu não beco das folhas no chão deles ensinou como chegar você tem 10 mil desconto se falar que é meu seguidor então vai lá desconto mulher porque assim o que eu percebi é que essa essa loja e agripom são duas lojas mais baratas que tem porque elas são de são paulo então as mantém mais ou menos o preço da 25 de março de são paulo então não inflacionou tanto quanto a loja que salvador que o povo de salvador mete a faca sem piedade vamos falar de roupas vamos falar de roupas são duas roupas para favorecer esse tênis que eu comprei na belíssima promoção da zara tênis branco básico maravilhoso só que assim ele era lá seus 200 conto eu paguei 59 59 e assim ainda pagar barato eu tô usando ele como se não houvesse amanhã ele combina com todos os meus lucros mais arrumados aos mais confortáveis perem no aeroporto e voltar então assim mais do que aprovado compraria outro inclusive só vou comprar que não preciso não é mesmo então assim dica para comprar na zara é em nazara seio eles fazem duas vezes por ano eu acho dá pra garimpar e pegar umas pernas muito bom esse show porque a gente tem um baixo produtos da marca que ela esteja perguntei pra vocês querem que eu faça um vídeo só sobre essa marca tem uns 10 produtos que eu tenho sobre ela e falou que eu tenho quase que vale mesmo a pena você investir ou não que são caros ou se preferem que eu faça um vídeo produtos para cabelo que são caros valem a pena ou não é a mistura com outras marcas também me contem para cabelo maquiagem me contem com os prefeitos junto ou separado esse aqui eu não estava no finalzinho já ele é o shampoo que ele fala que encorpa os fios e da volume pro volume complexo assim eu não sei se ele realmente dá volume eu acho que sim eu quero crer que sim eu sinto diferença quando eu uso mas eu não sei dizer se realmente engrossa o fio ou se depois de lavar efeito sai eu não sei se é tipo um efeito do shampoos e tratamento mesmo sabe mas assim eu acho que eu vou comprar de novo só vou esperar ver uma promoção da internet aí pra valer a pena que você já cara mas vou comprar de novo sim então é como visitou que eu faço todos os vídeos é meu cabelo está crescendo e eu não estou sabendo como usavam e aí toda hora que começam nele com a ciência e estranharem isso me desculpe o lance da mac esse harmony eu ganhei mostrando ele recebido do mês ele é um marrom frio então se entrar contorno é perfeito ele é uma cor maravilhosa tudo muito tanto é contorno do rosto inteiro e nariz quanto com sombra quando eu não quero muita sombra eu só passo ele passa um contorno iluminado uma é um pouco iluminado e tô pronta usei isso me encontrei inclusive e amei eu sempre indico os cílios postiços da first kiss new york que é tipo muito caro cinco pares são 70 reais eu acho que esse livro foi da bel salvador e achei esse da macrilan por 5 reais 5 50 gostei muito a basezinha bem fina vale a pena eu só não achei embalagem num pacote maior nem se tem a gente ver vou comprar que vale a pena quanto mais melhor eu vou ser dispostos esse bronzer da vela fé em bronzer iluminador para o compacto efeito bronzeado ele seria reprovado se usasse ele como ele manda ser usado que é efeito bronzeado para o contato não gostei achei muito bizarro na pele mas com sombra no côncavo gente fica maravilhoso da um estilo bem kylie jenner e de dar iluminado espuma muito bem e da nossa gestão mais quente mais laranjados mais rosa tão assim veste nele que é baratinho e cumpre o que promete nos olhos no caso corretivo da jasmini a gente estava louca para testar esse corretivo que todo mundo fala que era maravilhoso que ser super bom que cobre muito bem realmente cobre muito bem porém no meu caso que tem a linha de expressão ele cobre e acumula então eu prefiro um corretivo mais líquido ele é cremoso então ele é mais grossinho ele vai acumular na sua linha de expressão se você não teria expressão investe nesse que tem muita cobertura tipo assim muita mesmo e rende muito eu compararia ele com o yellow da merck em termos de cobertura e de rendição o tanto que rende só que o da yellow da merck não acumula tanto quanto esse aqui é como reprovados batons da quinta cibernice não é aprovado assim eu não gostei do efeito dele eu vou indicar pra vocês porque como é lançamento que muita gente está curiosa para saber qual como que é é um efeito velvete que ele não é nem mate nem velvete nome não sei vou procurar daqui nem mate nem cremoso nem é lipgloss nem é batom mate ele fica no meio termo assim a cor clarinha é ótima fica linda fica maravilhoso só que as coisas escuras como essa que eu tô usando ela abre um pouco não deixa uniforme quando você tenta aplicar mais camadas sentir a boca sabe gosmenta sente que tem muita coisa na boca o vermelho eu não gostei eu me senti sabe você tá com batom vermelho como uma coxinha uma coisa muito gordurosa então eu tive essa sensação não tô dizendo que o batom é ruim que esse acabamento eu não gostei não adaptei então se você tem a sensação de glóis melecado não investe porque você também não vai gostar de pele o favorito foi esse que dá demais em resenha lá no canal ele é um hidratante facial com proteção solar para a imagem de trocaveludado e fechos poros gente perfeito para quem quer usar pouco produto no dia a dia é que não quer nem usar maquiagem ele fecha mesmo esposa um blog eu gostei foto de antes e depois não atrapalha na maquiagem não fica melecando não ficar dificultando o efeito a maquiagem então assim a prova disso de reprovar seremos um filme porém esse vídeo é tão atrasado que o filme nem lançamento mulher maravilha gente não valeu meu ingresso do cinema que eu classifico filmes assim vale o ingresso do cinema ou era melhor assistir na netflix maravilha pode assistir muito bem ver online nos vídeos com o destino da vida netflix porque assim não valeu ingresso é um filme ruim mas é um filme que não te empolga sabe não tipo não faz questão de você ver logo quando lança enfim não gostei muito não achei meio morninho uma coisa que acabou e que já tem outro graças a deus foi meu gel de tapioca da escape gente a terceira embalagem a quarta e assim acabando pedindo mais porque ele hidrata define e mantém os cachos mais tempo gente é muito bom sério é eu demorei muito pra usar ele porque achava que ele era verde mas é só embalagem e sempre que alguém me perguntar me indica um gel eu sempre indico ele porque ele não recebe cabelo e define muito os cachos outra acabada que também já mostrei aqui no vídeo favoritos foi um shampoo a sepa de boticário ele é 38 reais o receio se eu vou comprar de novo ou não somente pelo preço porque assim é muito bom já aparecer com os favoritos provavelmente eu vou comprar de novo porque é muito bom pra quando você sabe como você revitaliza o cabelo mas você pesa demais e usa muito creme ele fica meio minguado você bate o spray de shampoo seco o cabelo inteiro e o cabelo parece como novo ele dá mais volume ele fixa mais cabelo e ele fica com menos aspecto de pesado então assim acho que vou ter que usar como investimento acabado mas assim muito infelizmente mesmo eu quase não consegui usar e você três vezes acabou porque hoje no avião na mala do avião avianca cuidadosa como sempre quebrou o negócio dentro de uma necessária dentro da mala perceba como que a avianca cuida nossas coisas né mas enfim é uma cia só o spray é uma água de praia assim mas no meu cabelo pra cabelo liso eu acho que vai fixar mais as ondas do baby lisa que é aspecto de cabelo podrinho mas no meu cabelo cacheado ele encorpou o cabelo senti mais volumoso mais encorpado com mais estrutura mais frisado sim mais bagunçadinho mas sabe cabelão tô sentindo falta dele vou comprar outro com certeza nem sei quanto é mais preciso disso então vou ter que comprar esse é outro dos caras que acabou eu comprei de novo ele tinha usado ele acho que já mostrei até aquele vídeo favorito e assim é acabando eu comprando outro brigada nina gabriela que foi a que me presentou esse negócio aqui que assim é caro gente é caro e é bom ou seja morto do meu dinheiro mas eu peguei uma promoção que eu paguei 60 reais dele no submarino então assim vale a pena dar uma pesquisada porque normalmente ele custa 160 e eu paguei 60 reais e ele é maravilhoso ele deixa o cabelo brilho muito brilhoso ele é pretensão térmica dez em um dez benefícios em um então assim o que eu mais sinto é que ele defina os cachos da brilho e as pontas ficam menos espigadas quando eu uso ele outro favorito de roupa quem me segue no instagram já viu que eu já usei um zilhão de vezes essa bolsa aqui mostrando vídeo cumprinhas e recebidos é da zara comprando a promoção também 159 reais e assim bem que ela falou que ela ia ser uma bolsa que usa muito porque gente eu nem troco mais de bolsa só eu uso ela tá comigo contudo é arrumada é estilosa é reforçada e muito bonito então muito compacta ela parece que ela sabe o mundo ali dentro assim perfeita mais um que tá acabando o crescimento máximo tônico de escape no finalzinho aqui já usei muito foi ele que fez a raiz toda crescer aqui ó não perguntei o cabelo crescer foi essa linha bomba que inclusive tem vídeo aqui no canal sobre ela então se você não viu ainda veja porque realmente indico muito de acabados também tem essa máscara aqui ó no final tipo nem uma gota mais já é a segunda embalagem sim eu vou a terceira embalagem porque ela é muito 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 boa sério é surreal de como essa máscara é boa é a única mas eu conheço na vida que você pode ficar na raiz ela descobriu mais solto ela se fortalece o cabelo que encorpa mais os fios mas pra mim o principal efeito é que ela hidrata muito o cabelo que fica soltinho molengo macio sedoso a prova disso assim já vou comprar a terceira embalagem com certeza e mais ou menos reprovado foi essa água que dá hidraderme farmax não é ruim mas ela não é boa sabe assim não odiei mas não compraria de novo que não faz nada demais ela é uma água micelar 5 em 1 hidrata move a maquiagem purifica mas não limpa a maquiagem tão bem assim não se sabe ficar tão hidratada assim não pois fica tão bem assim assim sabe não vale muito eu sabe não vou comprar de novo não é ruim mas não é tipo meu deus que a domicela maravilhosa l'oréal por exemplo é melhor então sim louco para l'oréal se eu fosse pra lá no céu agora eu tô cheia em casa graças a deus e um favorito foi esse aqui da bio capa linha tricô fácil mais volume é precisa da linha completa mas assim sem sombra de dúvidas meu favor dessa linha foi esse negócio aqui porque gente meu cabelo ficou num volume uma definição sério ele não sei o que ele tem diferente dos outros mas eu sinto que ele ativa muito o volume do cabelo sem perder a definição além de dar um brilho incrível que ele tem óleo de coco na composição ele nutre o cabelo e quando está usando então assim a prova disso maravilhoso dali inteira meu favorito foi e mais um super aprovado essa beauty blender fake da china que eu mostrei no vídeo de compras da china eu já vou comprar mais dela porque é maravilhosa nunca tinha visto uma esponjinha de maquiagem tão macia tão barata e réplica ainda então sim perfeito indica o super se você não viu o vídeo ainda de uma compras da china vai ver agora então é isso meu povo esses foram meus favoritos odiados e acabados do mês comenta aqui abaixo qual foi o seu favorito odiado e o que você acabou e vai comprar de novo ou dos meus favoritos qual o seu favorito também comenta aqui abaixo sempre amo ver a opinião de vocês porque eu troco muito dela com vocês também e se você não viu os vídeos anteriores eu vou ligar aqui do lado pra vocês assistem os vídeos passados que são muito bons também uma vez a parte e se você não sabe como se inscrever no canal é só clicar aqui na minha cara tem uma bola na minha cara clica aqui que você vai se inscrever um beijo até o próximo vídeo tchau